Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Neusletter Trivela subpilha Antônio Adan é experiente, mas talvez tenha tido a melhor noite de sua carreira. No rolar da bola, fez defesas excepcionais e decisivas, para chegar às oitavas de final nos pênaltis. E ainda bloqueou cobrança de Gabriel Martinelli, que reduziu o placar classificação do Sporting e eliminação do Arsenal no norte de Londres. Pedro Gonçalves fez um traço um com um golo soberbo do meio campo, mas o guarda-redes de 35 anos foi o mais decisivo. Foram limitados tornou-se uma figura involuntária nos confrontos entre Kerr Casilas e José Mourinho, que promoveu Adan a titular por alguns jogos para provar um ponto. Temporadas para jogar no Betis ele fez outra tentativa em um grande clube, quando foi para o Atlético de Real Madrid assinou, mas o disputou dois jogos em dois anos em 2020, já veterano, ingressou no Sporting e ajudou de imediato a conquistar o campeonato português ao quebrar um jejum aos 19 anos. Embora nem sempre consistente ou seguro, ele mostrou que pode fazer exibições espetaculares, para ajudar os Leões a derrotar os líderes da Premier League na Liga Europa, e sua exibição exemplar, ofuscou o excelente gol de Pedro Gonçalves, quase fora do círculo central. Empatou o jogo para um Sporting que tinha feito, uma primeira parte muito aborrecida. O técnico Rubem Amorim, conseguiu melhorar seu time após o intervalo e poderia até ter selado, a liderança do campeonato com bolas rolando. No entanto, o Arsenal dominou no prolongamento, e essas oscilações, que também estiveram presentes em Alvalade na semana passada, tornaram este confronto espetacular, não fossem as lesões sofridas por Tommy Azul e Saliba na primeira parte. Jesus começou a se sentir melhor. Ele jogou apenas 13 minutos contra o Fulham no fim de semana desde a lesão. Ele chegou ao segundo poste aos 16 minutos, para completar o cruzamento de Nelson e Adão fez uma boa defesa. Martinelli entrou na área, foi travado por Adão e Granite Saca marcou no rebote. Mais uma vez, Martinelli foi. Eu não fui. Eu fiz uma boa defesa antes de fazer isso. Em seguida. Música 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 Música